História de amor Disse o farmacêutico — Quando ela adoecer de teus alimentos, eu lhe prepararei uma poção — disse o médico — Quando ela enfermar de teus remédios, eu a curarei com minha ciência — disse o maquiador — Quando ela sair de tuas mãos pálida e abatida, eu a embelezarei com meus cosméticos — disse o pintor — Quando ela sair bela de teu salão, eu a fixarei em minha tela — disse o jornalista — Eu reproduzirei tua tela cem mil vezes na capa de minha revista — disse o cineasta — Eu darei movimento a essa arte parada, colocando-a num filme — disse o gravador — Eu juntarei a tua cópia, muda, o som de sua voz, que é tudo — disse o milionário — Eu comprarei todas as cópias para que só eu possa vê-la e ouvi-la — disse o ladrão — Roubarei teu dinheiro para oferecer a ela — disse o polícia — disse o polícia — Eu te prenderei para que ela me queira — disse o advogado — Inventivarei o crime e a violência para que ela me admire — disse o historiador — Registrarei na história o crime e o castigo e lhe explicarei a ela, a sós, o sentido da vida — disse o cacheiro viajante — Que lhe importa a história se eu lhe ofereço o mundo — disse o astrônomo — Em matéria de mundo eu lhe ofereço todos — disse o assassino — Não posso contra todos, mas matá-la ei se não for minha — disse o agente funerário — Eu lhe farei então a mais bela campa — disse o poeta — Ela não morrerá — viverá os meus versos — Vamos lá — Obrigado.